They told them, don't you ever come around here Don't wanna see your face, you better disappear The fire's in their eyes and their words are really clear So beat it, beat it, just beat it, just beat it E aí, ele fala, tipo babazinho Beat it, beat it, just, just, just beat it Beat it, beat it, just, just beat it Maravinha descendo no pau, travando a porra da zereca Vai, 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 vai Maravinha descendo no pau, travando a porra da zereca Maravinha descendo no pau, travando a porra da zereca Vai, 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 vai Maravinha descendo no pau, travando a porra da zereca Vai, vai, vai Pra direita, fica, fica devagar Pra sem botar o drink, pra não me machucar Tô na teca e teca no pau, eu 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 The fire's in their eyes and their words are really clear So beat it, beat it, just beat it, just beat it E sempre só lá, tipo um abazinho Beat it, beat it, just beat it Beat it, beat it, just beat it Maravinha descendo no pau, travando a porra da Zereca Vai, 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 vai Vai, nozinha descendo no pau, travando a porra da Zereca Vai, vai, Maravinha descendo no pau, travando a porra da Zereca Vai, 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 vai Nozinha descendo no pau, travando a porra da Zereca Vai, vai, vai Dupa direito, então tu chupa devagar Dupa sem botar o dengue para me machucar Dupa, dupa direito, então tu chupa devagar Dupa sem botar o dengue para me machucar Tô na Zereca, zeka no pau, lá 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 Be it, beat it, beat it Just, just, just beat it DJ que isola, larga a cela, na cela, tá ligado, nejo